Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma maquiagem bem simples mesmo. Maridinho convidou para jantar e como já são cinco e meia da tarde, então eu vou preparar um pouco aqui pra mostrar pra vocês uma maquiagem bem simples, mas bem simples mesmo, nada muito elaborado pra ser prática. É para um jantar bem simples também, nós vamos num restaurante japonês que ele adora e tá com vontade e me convidou. Aí eu resolvi ligar a câmera e mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer, tá? É tudo muito, muito simples mesmo. Vamos lá? Então vamos. Eu vou começar passando o prime, esse prime aqui da Ruby Rose, que é muito bom. Desculpe se eu for olhar um pouco pra cá, porque eu vou olhar no espelho, tá? Então, vou passar o primer. Apesar que minha pele anda muito, muito boa, mas eu tô usando ácido e de dia eu uso um serum muito bom. Deixa eu até ver se tá o serum aqui pra mostrar pra vocês. Esse serum aqui, ó, que eu tô usando, gente, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, tá deixando minha pele uma pele de bebê e macia, muito macia. Tá valendo a pena usar ele, hein? Eu vou usar, não, vou usar esse daqui da Baby Queen, que eu já tô acostumada, da Missha, vocês já sabem, né? Que eu adoro, sou apaixonada por essa, esse Baby Queen. pincelzinho, deixa eu pegar aqui um pincel, você vê que não tá nada nem preparado, hein? Não tem nada muito preparado, não. Esse pincelzinho aqui para base, vamos aplicar aqui, ó. Então, vamos lá. Então, como eu falei pra vocês, eu tô usando o ácido. O ácido de noite, de dia, eu tô usando o serum e muito protetor solar. tá? Então, já tem um tempinho que eu tô usando, tá em teste ainda, eu vou depois fazer um vídeo mostrando pra vocês tudo. tudo, sabe? Se é bom, se não é, o pós, o contra, desse serum que eu tô passando, tudo isso eu vou mostrar pra vocês em vídeo, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou mostrar tudo. Mas minha pele tá ficando muito boa, gente, maravilhosa. Eu tô amando, né? Aonde foi que eu comprei? Vocês vão perguntar, né? Eu comprei no Mercado Livre, gente. Pás, vem, é muito em conta, vem muito rápido. Em três, quatro dias já está na sua casa. Então, eu tô adorando fazer compras no Mercado Livre. Muita gente fala mal, né, do Mercado Livre, mas eu tô gostando muito. Ó, como eu já falei em outro vídeo, esse, essa base, ela parece ser um pouco um pouco clara pro meu rosto, mas no fim, dá tudo certo, tá? E aí também a luz, a luz tá batendo, então ela reflete bastante na luz. E tudo isso conta, né? Deixa eu arrumar o espelho aqui. Prontinho. Agora eu vou passar esse pincelzinho aqui, gordinho, pra esfumar. E agora vou usar esse corretivo aqui da Ruby Rose também, ó. Corretivo, não tem numeração nada, mas eu gosto muito dele. Eita, gente, esse corretivo da Ruby Rose é muito bom, viu? Olha que eu já usei vários corretivos caros, mas esse da Ruby Rose, realmente, ele me surpreendeu, ele é muito bom. muito bom mesmo. Eu gosto de usar o dedo, tá? Então, vamos lá no dedo. Um dedo, um dedo bom, né? Passa tudo muito fácil. A gente tem tanto o pincel e usa o dedo. Vocês são assim também? De vez em quando o dedo parece que funciona mais do que o pincel, né? Mas é bem isso mesmo. Olha como cobre. Ficou bom, né? Maravilhoso. Agora, vamos passar o corretivo aqui nessa sobrancelha. Arrumar ela, porque tá bem feinha, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver um pincelzinho aqui. E eu vou usar, como sempre, da Lisance, Lisance, esse daqui, ó, bem escurinho para minhas sobrancelhas. Então, vamos lá. Prontinho. Agora, eu vou usar esse pó da Estúdio Fix, número 25, da Estúdio Fix. Olha. Eu gosto bastante dele. Vou usar esse pincelzinho da Macrylan para pó. Como tá... Nós estamos no inverno, mas hoje tá bem quente. Então, eu tenho que usar um pó para fixar. Tudo isso aqui, porque se não, até a noite, até chegar a noite, no horário de jantar, que eu vou buscar ele e tudo, já tá caindo tudo, né? Eu vou usar agora esse blush da Marcelo Beauty. Um rosinha. Já mostrei ele também, que eu gosto bastante. Eu vou usar aqui. não vou fazer contorno hoje. Não vou fazer contorno hoje, é só um blush mesmo, tá? Um blush. Peguei esse pincel aqui. Lavamos no blush. Bem... Ó, não muito rosadinho, bem esfumado, bem esfumadinho, bem simples. Agora é os olhos, né? Bom, vamos lá nos olhos. Vamos lá nos olhos. É... Deixa eu ver o que eu vou passar aqui. Hoje eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose. Faz tempo que eu não uso ela. Ó. Tá vendo? Vamos ver. Passar uma coisa bem simples, né? Também... Deixa eu pegar aqui, peraí. Prontinho. Eu vou pegar esse pincel aqui, pequenininho, chanfradinho, ó. Pra usar a sombra. Eu vou usar uma sombra preta dele, da Ruby Rose aqui. Passar embaixo. 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 Tchau, tchau. Meio azulado aqui, ó, esse azulzinho mais clarinho. Vou pegar ele aqui. Vou passar no côncavo. Vou pegar um pouco mais. O tempo passa muito rápido quando vai sair, né? Gente, o tempo voa, voa, voa. É a voa, voa. É a voa, voa. Pronto. Vou dar uma esfumadinha a mais aqui com outro pincel pra clarear esse azul, não fica tão marcado. Prontinho, ó. Vamos passar agora o límio. Vou passar essa máscara da Ruby Rose, que eu usei também no outro vídeo. Eu falei pra vocês que era uma coisa bem prática. É só pra sair assim com o maridão, assim, bem... Pra não sair de cara lavada mesmo. Vai sair bonita. Enquanto isso, a gente passa um branquinho aqui na sobrancelha, que eu adoro. Deixa eu dar uma limpadinha esse pincel, tá limpo. Eu vou pegar uma bem clarinha aqui, ó. Essa rosinha. Deixa eu ver. Aqui, ó. Passar só embaixo da sobrancelha, só pra dar um brilho, sabe? Dar uma iluminada na sobrancelha, que é tudo, né? Pra gente iluminar a sobrancelha. Olha só, que show. Eu vou passar um pouquinho aqui embaixo também, ó. Iluminar um pouco aqui. Pronto. Ficou bom, né? Vamos ver se secou já. Espera sempre secar pra limpar. Prontinho, ó. Limpou fácil, fácil, né? Limpou? Muito fácil. Agora, meninas... O lápis... Labial... Agora, eu vou usar um batonzinho aqui. Dar um pouquinho no batom. Vou usar o Dylos. O tomate, cor tomate. Da Dylos. Vamos lá. Prontinho, que tal? Vocês gostaram? É isso, maquiagem pronta. Ah, faltou o iluminador, né? Tá limpinho. Vamos lá. Na pontinha do nariz, no queixo, pra dar um brilho. E aí, gostaram? Ficou bom? Esse é o maquiagem que eu vou sair pra ir jantar. Vou agora colocar um look e volto pra mostrar pra vocês um look. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.